É Isaac Pelé contra Luizinho, atenção torcedor do Tigre do Vale O Grêmio Novo Horizontino pode sair na frente aqui no Bento de Abreu Sampaio Vidal Autorizado o árbitro, Isaac, correu, partiu, bateu GOOOOOOOL Horizontino Com categoria Goleiro de um lado Horizontino tá contigo, Dioguinho Recutucar e guardar e comemorar Correu pra bola, bateu GOOOOOOOL Dioguinho faz 2 a 0 Aumenta o marcador para o Grêmio Novo Horizontino aqui no Bento de Abreu Sampaio Vidalando com esse gol E tem mais contra-ataque, hein? Tem mais contra-ataque Novo Horizontino vai lançando Que bolão pra fazer o terceiro, pra fazer o terceiro Chute, defendeu, goleiro, rebote GOOOOOOOL Do Grêmio Novo Horizontino Contra-ataque mortal Puxado pelo Isaac Pelé O Dioguinho recebeu Vence, Caio, domina Caiu, olha o Marília chegando Chute Descontou, hein? Desconta ali no marcador 3 a 1 Caiu, acabou sendo apertado ali na saída de jogo Marília diminui 3 a 1 Grêmio Novo Horizontino na frente Aplausos Aplausos Obrigado.